A independência financeira como estratégia para a redução da violência doméstica. Esse foi o tema da palestra realizada na Elerge, a Escola do Legislativo, com a educadora financeira Daniela Neves. Segundo dados do Observatório da Mulher em parceria com o Instituto Data Senado, o primeiro motivo para as mulheres não saírem do ciclo da violência e da convivência com o companheiro é o medo do agressor. Esses números chegam a 75%. Já o segundo motivo, segundo a pesquisa, é a dependência financeira, que chega a 46%. A independência, a autonomia financeira desta mulher possibilita que ela tenha poder, que ela tenha inclusive autoestima suficiente para se perceber como um ser autônomo, produtivo e capaz de arcar com as suas necessidades básicas e a da sua família e então quebrar o ciclo da violência. Conseguir a independência financeira não foi fácil e seguir a profissão do pai também. Filha de mestre de obras, Márcia Cristina Santos da Silva, decidiu quebrar um paradigma, trabalhar na construção civil, onde está há 24 anos. Conciliar o estudo com o trabalho foi bem difícil, mas nada de desistir. Guardei o meu sonho na gaveta, eu não desisti do meu sonho, eu só guardei porque eu tive que criar minhas filhas sozinhas e um belo dia eu falei assim, um dia eu vou conseguir. E bati na trave três vezes, bati na trave três vezes, um belo dia eu consegui uma bolsa de estudo de 100% e hoje eu estou fazendo a minha faculdade, graças a Deus. Foi difícil? Não. Está sendo difícil conciliar trabalho, faculdade e trabalho em construção civil exige muito da gente e fora isso eu ainda encontro outro tempo para buscar aperfeiçoamento, buscar qualificação na área da construção civil também. Outra questão abordada na palestra foi a evolução da independência financeira das mulheres ao longo das últimas décadas, já que a maioria delas deixou de ser apenas dona de casa, como acontecia antigamente, para ter uma profissão e atuar no mercado de trabalho. Faz parte inclusive do meu propósito de negócio que é empoderar essas mulheres e mostrar que somos sim capazes de cuidar do dinheiro, o dinheiro é coisa de mulher sim, a gente só não foi culturalmente ensinada. O homem nasce com o objetivo maior de quê? Trabalhar, vai, trabalha, porque você precisa prover a sua família. E a mulher, não, vai, estuda, mas seja uma mulher dedicada para o seu marido, que ele precisa desse apoio. E isso é cultural, isso não tem nenhum estudo científico que diga que isso está no DNA, homens são diferentes de mulheres, não. Isso é cultural, isso é social. 48% dos lares brasileiros têm mulheres como chefes de família. Entretanto, segundo o IBGE, o desemprego afeta 14,9% da população feminina contra 12% dos homens. A questão emocional e psicológica também tem trazido prejuízo às mulheres. Existem muitas políticas públicas do Governo do Estado, da Secretaria da Mulher, da Prefeitura, do Rio de Janeiro, então procure os entes públicos, procure o CRES, procure a clínica da família. Existem políticas públicas para dar suporte para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, é algo que não está sobre o controle de uma mulher que passa sobre isso, porque vem de fora, seja um homem que agride dentro de casa, seja um patrão que não compreende essa situação. Então, foque no que você tem controle, o que você pode fazer para se proteger. Legenda Adriana Zanotto